A Janara Mello me pergunta, Diogo, a dor não é imediata em isquemia? Nem sempre. Janara, a dor nem sempre será imediata, não. Porque quando você comprime, você reduzir o fluxo, né, pela compressão do seu gel, ainda tem oxigênio na pele, ainda tem ali um fluxozinho, ele obliterou 100%. Então, com mais ou menos 24 horas, entre 12 a 24 horas, começam as primeiras mortes celulares. Aí começa a doer. E aí você tem que diferenciar. Quando você tem uma compressão arterial, uma necrose arterial, que ela é rápida, 24 horas já começa a ter perda estrutural, depois de 24 horas já tem perda, de uma necrose de retorno venoso, que a necrose de retorno venoso vai doer no sexto dia, mais ou menos. Então, tem que saber diferenciar as duas, tá? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto